Comprar roupas é na Fenomenal, porque é direto da fábrica e é mais barato. Olha só, nova máscara 3D, possui dupla camada, fica mais confortável sobre o nariz e embaixo do queixo, garante proteção máxima. Kit com 20 máscaras, já com o logo da sua empresa, por R$ 197. E tem também polo, que é fenomenal, a malha mais encorpada, mais durabilidade, mais conforto. Malha piquê ou malha fria, sucesso garantido para o uniforme da sua empresa e também para o dia a dia. E comprou em quantidade, o preço é ainda menor, apenas R$ 35,00. Compre 3 e pague menos, só R$ 98,00. 3 polos por R$ 98,00. E tem também tamanhos grandes. E dá uma olhadinha nessa variedade. Blusas longas, com abertura lateral ou camisetas. São vários modelos e cores, durabilidade, inclusive muita beleza para o uniforme da sua empresa, viu? E também para você usar no dia a dia. A malha é encorpada. Ah, e para grandes quantidades, o preço é ainda menor, hein? A partir de R$ 22,40, compre 3 e pague menos por R$ 62,00. 3 peças por R$ 62,00 e tem também tamanhos grandes. Compre no site fenomenal.com.br que eles despacham para todo o Brasil. Nas compras, acima de R$ 197,00, o frete é grátis para todo o estado de São Paulo. E essa condição também vai valer para a novidade que eu vou te contar agora. Está na grande São Paulo? Compra pelo telefone da loja 20817800 ou pelo WhatsApp 972490604. Paga transferência ou via Pix e recebe em casa. Aproveite. E aí E aí E aí